Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, perdão. Naturalmente que o Chega é a favor da descida de impostos. Nós já o dissemos várias vezes e não voltamos atrás no que defendemos. Naturalmente que esta é uma boa medida, mas isoladamente o benefício que traz é curto. É curto. Repare, para começar, uma medida que o Governo tinha prevista implementar, que o PS não deixou, ia ajudar também as empresas. A descida progressiva do IRC ia ser benéfica para as empresas e não foi feita. O PS não aceitou, o Governo cedeu, o país perdeu. Mas há outros impostos, outros que as empresas precisavam de ser aliviadas. Olha, eu dou-lhe um exemplo. Uma empresa que tem que comprar viaturas. Vai pagar o IVA na aquisição. Vai pagar o imposto sobre os veículos. E depois vai pagar o IUC e, em muitos casos, o adicional ao IUC. Ou seja, as empresas em Portugal servem para pagar e não para produzir. Servem para alimentar os cofres do Estado e não para criar riqueza. Servem para criar tudo o que é engordar uma máquina viciada e não para criar competitividade e emprego. E é isto que nós esperávamos deste Governo. Um Governo que se dizia de centro-direita, mas que está a governar com medidas fiscais da esquerda. Portanto, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, novamente, o que eu lhe gostava de perguntar é que outras medidas pensa este Governo implementar para definitivamente tornar as nossas empresas competitivas. Uma vez que esta medida está implementada em Espanha, em França, há vários anos, e são, recordo, os nossos mercados de exportação preferenciais. Nós, como sempre, vimos com o devido atraso. Muito obrigado.